Olá, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2019. A partir de agora vem junto comigo eu, Nilson Araújo, trazendo pra você o que é notícia aqui na nossa cidade e também na nossa região. Você participa aqui junto conosco através do nosso WhatsApp que a gente coloca aqui na sua tela pra você mandar fotos, imagens, os problemas, as situações aí no seu bairro, da sua rua. Participe aqui junto com a nossa equipe de jornalismo. E também, claro, pedindo pra que você se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias e dá um joinha, clique aí no gostei e no sininho pra que você possa também receber todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo as notificações aqui no nosso canal. Tá certo, pessoal? Começando então a edição aqui do Jornal da TV SB Notícias de hoje. Vamos com notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Ontem teve sessão e o projeto que dá gratuidade a idosos em Uber tem votação suspensa ontem na sessão. Depois de uma reunião com os motoristas de aplicativo Uber que queriam mais discussões sobre o assunto, o vereador Alex Baker do PRB decidiu suspender o trâmite do projeto de lei de sua autoria que trata sobre a gratuidade aos idosos com mais de 60 anos no serviço remunerado para o transporte de passageiros. Então, tá aí, é um projeto polêmico por parte do legislativo, mas que tem de ser muito mais bem estudado. Então, ontem foi suspenso esse projeto lá na Câmara Municipal. Olha, o Ministério Público Federal de Piracicaba instaurou notícia de fato a partir da representação feita pelo empresário Valdemar Saqueto no Ministério Público Local solicitando, veja só, a inviabilização da eleição da atual diretoria da Santa Casa de Misericórdia mantenedora do Hospital Santa Bárbara. A eleição estava marcada, como já noticiamos aqui no jornal, na TV SP Notícias, estava marcada para o dia 20 deste mês, mas foi cancelada e o pleito está agora programado para ocorrer na próxima sexta-feira, tá bom? Isso de acordo com o decreto publicado pela instituição. Entre as acusações cometidas está a falta de prestação de contas e atos praticados sob a atual presidência do Hospital Santa Bárbara, aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Olha, a partir de segunda-feira, dia 1º de abril, e não é mentira não, viu? A UBS, Unidade Básica de Saúde, doutor Célio Faria, inicia o atendimento no novo prédio, localizado na Rua Profeta Jeremias, no Jardim Laudice. Por causa desta mudança, e para que isso ocorra, os serviços no atual endereço, lá na Avenida Sebastião de Paula Coelho, no Conjunto Romano, serão suspensos de hoje, quarta-feira até sexta-feira, tá? Então, a partir de segunda-feira, a nova UBS do Romano e Laudice vai abranger aí 658 metros quadrados de construção. Novo prédio, né? Novo endereço, agora esperamos que também o atendimento seja inovado, com médicos para atender a população de Santa Bárbara do Oeste. Bom, deixa eu ver aqui, ó, o Lucas, Lucas Henrique, vocês estão lembrados daquele, né, daquele caso que a gente falou e apresentou aqui no jornal da TV SB Notícias? O Lucas Henrique, a mãe dele, a dona Carmen, estava desesperada porque desde o início de fevereiro ele teria desaparecido e essa não teria sido a primeira vez. Olha, coloca aqui a foto dele, esse rapaz aqui, ele voltou para casa, então a gente fecha agora o jornal da TV SB Notícias passando essa informação para você que chegou aqui para a nossa redação, que o Lucas Henrique voltou para casa. A mãe entrou em contato conosco através aqui da nossa redação, dizendo que ele está bem, né, estava fora da cidade, mas aí menos mal, né. Então, de volta para casa, notícia boa, esperamos que isso não ocorra mais, porque vocês viram o desespero aí da dona Carmen ao fazer o apelo para que ele voltasse para casa. O Lucas, que estava enfrentando aí alguns problemas de saúde, né, acabou sendo mandado embora do trabalho, estava desempregado, e aí acabou a situação de saúde dele piorando mais. Mas, agora, é que nem eu falo, não há nada melhor e mais gostoso do que o aconchego da família. Então, tá aí, com essa notícia, a gente encerra aqui o Jornal da TV SB Notícias. Para você, uma ótima quarta-feira e amanhã nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal. Continue se inscrevendo. Tchau, pessoal. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri